Bom, eu quero dizer também que eu, como antropócrita, cientista política e atriz, eu não consigo me deixar ter utopia, não consigo ter utopia, para mim é uma direção. Eu queria tentar fazer uma síntese aqui, como foi dito, eu acho que foi um de tantas coisas, tantas coisas importantes nessa dimensão, mas, para mim, eu tenho uma compreensão da realidade, é que a realidade é uma realidade de indivíduos e coletivos tensionados, buscando algum vértice. Eu não acho que a realidade seja romântica, seja que as relações e construções de utopias, onde o sonho dos povos híbridos, sejam feitas facilmente. Há tensões e há espaços e há disputas. Esse é o universo que eu reconheço numa vida política e no mundo da cultura. São mundos de disputas e de reconhecimento. Eu luto por reconhecimento. E a minha invisibilidade é socialmente, historicamente construída. Ela é culturalmente desenvolvida, porque ela determina, ela invisibiliza, e isso é político, isso é cultural. E se eu não tenho essa dimensão, eu não me constituo conscientemente na minha ação, relacionando isso, eu corro o risco de reproduzir sistemas hierarquizados, patrimonialistas, patriarcais, racistas. Porque é assim que, inclusive, dentro dos movimentos sociais, é como nós é de final. Então, sair do processo de termos de fim não é impunemente. Nós sabemos quem esteve, o quanto foi doloroso, no contexto da cúmplia dos povos, da cúmplia dos povos, a dor e, como diria a música da Gal Costa, a dor e a delícia de sermos o que somos, mas também os níveis concretos de reprodução das hierarquias do machismo, do racismo e etc., que está nas nossas cabeças. O mundo não é pico. Eu aprendi com uma grande amiga holandesa uruguaia, recentemente numa exposição feita sobre transgêneros em Istambul e no Rio de Janeiro, que não existem só homens e mulheres, existem muito mais. O conceito de gênero significa que existem pessoas que se identificam com alguma coisa que é entre homem e mulher, e nós não reconhecemos que existem e que lutam por reconhecimento. Que existe o racismo e que não tem representação aqui, quando construímos uma mesa, porque sequer pensamos nisso, porque é invisibilizante. Então, a mim, pensar plataforma, tecnologia, para mim tudo é instrumento de uma luta política de transformação, de mentalidade, de valores. Os modelos são vários. Constituímos vários modelos de abordagem disso. Mas eu reconheço, intrinsecamente, fundamentalmente, que o que eu faço é uma luta política por reconhecimento de um lado. E uma coisa que a Cláudia falou, que eu acho que é essencial, que é o que a minha organização, especialmente o Nesca, que faz, que é trabalhar como a forma que o Estado se financia, e como o Estado capta dinheiro, como ele distribui dinheiro, como realiza através das políticas públicas, e se está efetivando ou não os direitos humanos. Nesse aspecto, o Brasil é um país discriminador, porque é um sistema tributário regressivo, o pobre é que paga a política social nesse país, em todos os nossos países, e o sistema de arrecadação também é um sistema discriminador. A distribuição da política, a captação que o Estado faz, a utilização do dinheiro que nós pagamos por tributações indiretas, indiretas, ela é discriminatória. Ela discrimina homens, mulheres, transgêneros, todos os gêneros, e ela não realiza aquilo que os países todos são sininatários, que é a recreativação radical, concreta, não só real, no meio de políticas públicas, daquilo que os seres humanos têm direito, só por existirem, de um lado e de outro. que nós que vimos na cúpula dos povos, também reconhecemos como direito da natureza. A natureza é hoje necessário falar do direito da natureza por uma necessidade política, porque estão acabando, mercantilizar a natureza. A Hilma Smith fala disso, abriu-se as portas de uma nova onda capitalista no mundo. E nós, produtores culturais, nós faremos o quê? As plataformas serão realizadas, as tecnologias, vamos acessar quem? Nós mesmos? Ou acessar aqueles que necessitam efetivamente de informação para mobilizar-se em redes coletivas, capazes, então, de promover transformações. Mas isso também não garante, porque as mentalidades se são hierarquizadas, machistas, não rediscriminatórias, reproduzirão o mesmo sistema. Portanto, a gente tem que botar o pezinho no chão, sabe? Lidar com a real, que é trazer uma grande, uma grande e maravilhosa tecnologia para a gente mostrar e não ser capaz de viver, porque a tecnologia nunca funciona nessa circunstância. Eu não tenho um encontro, não é isso aqui não. Eu estava em Viena, há duas semanas atrás, a gente presta muito, vai tudo funcionar. Não funcionou nada. Mas não é um problema latino-americano, é um problema da tecnologia. Portanto, eu termino aqui, mas para vocês, vamos pensar, vamos admitir as diferenças e, a partir delas, construir uma plataforma que seja transformadora. Obrigada. Aplausos